Chamou a atenção na Olimpíada de Tóquio que os competidores russos aparecem representando não a Rússia, mas sim o Comitê Olímpico do país, com a sigla ROC. Isso foi consequência de um dos maiores escândalos de doping da história. Por mais que este tipo de caso não seja raridade no esporte profissional, o episódio envolvendo a Rússia ganhou manchetes devido à forma orquestrada dentro das principais entidades esportivas e até mesmo do governo do país. O que resultou num banimento da bandeira e do hino da Rússia em diversas competições. O Projeto Esporte vai te explicar como tudo aconteceu. Desde os tempos da Guerra Fria, já existiam acusações entre Estados Unidos e União Soviética sobre o uso de doping. Hollywood diversas vezes retratou atletas soviéticos como máquinas, que abusavam de substâncias para melhorar seu desempenho. Do outro lado, os soviéticos sempre se defenderam, dizendo que os americanos também usavam esquemas deste tipo e que sofriam preconceito do adversário. Em 2010, no entanto, começaram a surgir evidências concretas sobre o esquema russo. Tudo começou quando Vitaly Stepanov, um funcionário da agência antidoping russa, tentou entrar em contato com a Agência Mundial Antidoping para fazer a denúncia. Isso mesmo, tentou. Isso porque, durante três anos, ele enviou mais de 200 e-mails e 50 cartas para o ADA, e como resposta ouviu apenas que a entidade não tinha como investigar o caso. Neste meio tempo, em dezembro de 2012, a atleta de lançamento de disco Darya Pichownikova também enviou um e-mail para o ADA com detalhes de um programa de doping patrocinado pelo governo da Rússia. Três dos principais membros da agência receberam o e-mail, mas em vez de abrirem uma investigação, eles resolveram encaminhá-lo para dirigentes esportivos russos. Coincidência ou não, em abril de 2013, Pichownikova foi flagrada pela segunda vez em um exame antidoping e suspensa pela Federação Russa de Atletismo por 10 anos. Um dirigente da UADA que não concordava com a omissão da entidade resolveu colocar Stepanov, o funcionário da agência antidoping russa, em contato com um jornalista alemão. Com estas informações, foi produzido o documentário O Segredo do Doping – Como a Rússia Cria Seus Campeões, o que apontava a participação direta do governo russo em um programa de doping. Nele, Stepanov e sua esposa, a Yulia, que é corredora dos 800 metros rasos, relatavam detalhes que envolviam o fornecimento de substâncias proibidas em troca de dinheiro, além da participação de entidades na falsificação dos testes. Também foi citada no filme uma gravação secreta que mostrava a campeã olímpica dos 800 metros rasos admitindo que um laboratório de Moscou havia acobertado seu doping. O documentário caiu como uma bomba. E a UADA não teve alternativas a não ser abrir uma investigação. Um relatório foi apresentado pela entidade em novembro de 2015, corroborando as acusações de Stepanov, incluindo a participação do governo russo e das principais autoridades esportivas do país. Em suas 325 páginas, o documento apontou uma cultura de trapaça profundamente enraizada, além da prática de corrupção e suborno no mais alto nível do atletismo internacional. Assim, recomendou-se que a Rússia fosse suspensa e impedida de competir em eventos internacionais, incluindo os Jogos do Rio de 2016. No dia seguinte à apresentação do relatório, a UADA suspendeu o Centro Antidopagem de Moscou, proibindo o laboratório de realizar qualquer atividade antidoping ligada a ela. Já no dia 13, o Conselho da então Associação Internacional das Federações de Atletismo baniu a Rússia de provas de pista ou de campo com efeito imediato. A Federação Russa de Atletismo sequer tentou reverter a punição. No mesmo mês, a França iniciou uma investigação criminal contra o ex-presidente da IAF, Lamine Dyack, alegando que em 2011 ele aceitou uma propina de 1 milhão de euros da Associação Russa para cobertar resultados positivos de pelo menos seis atletas do país. Ele seria condenado a dois anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência, mas com pena suspensa por conta de sua idade de 87 anos. E era apenas o começo. Nos meses a seguir, diversas suspensões e banimentos de atletas aconteceram, medalhas olímpicas de 2012 foram caçadas, além do surgimento de mais denúncias sobre o acobertamento do programa de doping russo. Para ir mais a fundo no caso, a OADA contratou o advogado canadense Richard McLaren para investigar possíveis problemas com a delegação russa na Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014. Foram realizadas novas entrevistas com testemunhas, revisão de documentos, análise de memória de computadores e revisão forense de amostras de urina do evento. O material gerou o que ficou conhecido como Relatório McLaren, em que foi apontada a ligação direta do Ministério do Esporte da Rússia e entidades esportivas do país numa operação de proteção de atletas russos que competiram dopados. O relatório confirmava que era possível violar os frascos em que estavam as amostras de urina, o que não deixava evidência até mesmo a alguém com um olhar treinado. Sendo assim, as urinas dos atletas dopados eram trocadas por urinas limpas para que os testes dessem negativo. Este processo foi detalhado no filme Ícaro, vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2018. O esquema foi utilizado pelo menos entre 2011 e 2015, acobertando 643 exames positivos em 31 modalidades diferentes, tanto de esportes de inverno como de verão. Diante das evidências, a OADA recomendou que o Comitê Olímpico Internacional banisse a Rússia dos Jogos do Rio, mas o COI declinou a requisição e deixou a decisão nas mãos das federações de cada esporte. Nestas condições, 111 atletas russos, sendo 63 só do atletismo, acabaram impedidos de competir no evento, enquanto outros 278 foram liberados. Por outro lado, o Comitê Paralímpico Internacional resolveu seguir a recomendação da OADA e baniu a Rússia de seu evento, também na Rio 2016. Mesmo diante desse enorme escândalo, Vitaly Mutko, que era ministro do esporte da Rússia, foi promovido a vice-primeiro-ministro e braço-direito de Vladimir Putin. O país anunciou uma série de novas leis antidoping e criou uma comissão sobre o assunto, liderada pela bicampeã olímpica do Salto Convara e Helene Zimbaeva. Mas, em dezembro de 2016, foi publicada uma segunda parte do relatório McLaren, afirmando agora que mais de mil atletas russos se beneficiaram do esquema. No entanto, apesar de uma série de acordos entre entidades russas, OADA, COI e Federações, pouco se caminhou na questão da transparência. Só em 17 de dezembro de 2020, a Corte Arbitral do Esporte revisou o caso e resolveu diminuir a punição que tinha sido recomendada pela OADA. Em vez de banir o país de eventos esportivos internacionais, ela impôs um período de dois anos em que as equipes e atletas não poderiam usar o nome Rússia, bandeira ou hino do país, e passariam a se apresentar com bandeira neutra. Desta forma, foi concedida a autorização de ser usada a nomenclatura de Comitê Olímpico Russo, com a sigla ROC e a marca da entidade. A sanção também é válida para campeonatos mundiais de diversas modalidades. Por isso, até em categorias de automobilismo, como F1, Mundial de Endurance, Rally ou F1, a bandeira russa estará ausente até o final de 2022. Apesar de oficialmente obedecerem às restrições, informalmente, governo e entidades esportivas russas usam o discurso de que todo o caso é uma perseguição do Ocidente, e ainda defendem que não fazem nada que os outros também não fazem. Uma posição que deve manter ainda por um tempo uma névoa em torno da administração do esporte no país. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Esporte e seguir o nosso Instagram no arroba Canal Projeto Esporte.